Foi o último jogo a sério antes do Mundial. A Seleção Nacional de Futebol do Canadá fechou a fase de apuramento da CONCACAF no primeiro lugar, mesmo tendo perdido o jogo frente ao Panamá por 1-0. O luso-canadiano Stephen Eustáquio foi titular durante os 90 minutos. O único momento de festa surgiu ao minuto 49, quando José Luís Rodrigues levantou a cabeça, cruzou com conta, peso e medida para uma finalização de categoria de Gabriel Torres. O Panamá venceu o duelo, mas não vai marcar presença no Mundial, ao contrário do Canadá. Os Toronto Raptors derrotaram os Minnesota Timberwolves por 125-102, na Scotiabank Arena. O destaque da partida foi Pascal Siakam, que teve o segundo triplo-duplo na carreira, ao anotar 12 pontos, 10 ressaltos e 13 assistências. Da Arena para o Gelo de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde os Winnipeg Jets venceram os Buffalo Sabres nos penaltis, Blake Wheeler marcou o penalti decisivo e deu a vitória ao conjunto do Canadá. Também nos penaltis, os Edmonton Oilers triunfaram em casa, diante dos Los Angeles Kings. Trayzat e Conor McDavid não falharam na hora H. Os forasteiros falharam as duas grandes penalidades. Em Vancouver, os Canucks perderam por 4-3, diante dos St. Louis Blues. Do lado dos canadianos, Tsiasson deu vantagem ao conjunto da casa. O sueco Pettersson bisou na partida. Eu não sei se vai ser Garland ou Pettersson. Eu não sei se vai ser Garland ou Pettersson.